Olá pessoal, eu tô vendo aqui com um vídeo que é de compras de supermercado Lembrando que às vezes, gente, vocês vão ver aqui no canal as compras de supermercado Às vezes compras maiores, compras menores Então, geralmente quando nós fizemos as compras maiores Aí chega no mês seguinte, sempre tem alguma coisa que sobrou Então meio que a gente faz uma compra menor realmente daquilo que acabou, daquilo que vai precisar, tá? Então por isso que vocês veem às vezes compras maiores, né? Compras menores E até porque às vezes eu acabo repondo, fica aí às vezes nos vlogs, assim E às vezes eu acabo mostrando alguma reposição também, tá bom? Então se você gosta desse tipo de vídeo, gente, assim, de compras de supermercado Tô sempre mostrando aqui pra vocês e também de vlogs, assim, de dona de casa Tenho feito algumas mudançazinhas aqui pela casa, enfim É só se inscrever aqui no canal, venha fazer parte da nossa família Não deixa de ativar também o sininho aí, né? De notificações de vídeo E não deixa de curtir, gente, isso é muito, muito, muito importante, tá bom? Então, gente, vamos lá agora conferir quais foram as comprinhas aí desse mês de setembro Então, aqui as partes da carne, né? E de gelado, que eu sempre gravo, né? Mostro primeiro Porque é a parte que eu já guardo logo, tá? Aqui tem 3 quilos, que é esse pacote de 1 quilo, né? Que é de filé de peito, ó, de frango E aí ele é da sadia Então, a gente pegou 3 pacotinhos Aí aqui tem bandejas de carne Essas aqui são todas alcatras Só que eu tenho a apta de pegar, às vezes, separadinha, né? Pra uma porção só ou pra picar A gente prefere comprar assim Porque fica mais fácil, né? Na hora de fazer Então, aqui tem alcatra, ó Essa deu 12,42 Essa bandeja, minha esposa botou em pé, ó Por isso que ela escorregou meio assim pro lado, né? E essa aqui deu 9,97 Aí aqui a mesma coisa, ó Essa também, como eu falei, todas alcatra, né? Essa aqui deu 8,78 E essa, 8,02 Aí essa aqui tem uma quantidade maior E aí a gente pode fazer picadinho Eu geralmente bife prefiro já comprar assim, cortada, né? Ou se quiser assar, tanto faz Tá? E ela também, como eu falei, ó Alcatra, só que ela tem mais, ó Quase um quilo e meio Então deu 28,89 E aqui, gente, são carne Carnes moída, tá? Tá aqui, ó Carne moída de janteiro Todas as quatro Essa deu 8,41 Essa deu 14,41 Essa deu 9,30 E essa aqui Deu 11 reais, tá? Aí aqui tem um saco de batata Ó, da McKay, né? Batata tradicional Que a gente gosta de fazer naquela fritadeira elétrica, né? Da Air Fryer Então a gente comprou um pacote E aqui, linguiça calabresa Ó, sadia Deu 13 reais, tá? E algumas partezinhas aqui geladinhas Foram duas garrafinhas de Danone Da Eleger, ó De morango Aqui a gente tem essa garrafa que é de leite fermentado, ó Que seria o chamito, né? Só que o chamito estava muito, assim, caro Então essa aqui compensou mais Então a gente trouxe uma garrafinha Assim pra experimentar Ver se também vão gostar Então por isso que eu também só trouxe uma Aí aqui tem uma É... Requeijão Que é da Itambé Que é zero lactose Que geralmente eu uso, né? E um Danone Da Itambé também, ó Que é zero lactose de coco, né? Então essa aqui foi as partes, assim, mais geladas Então aqui, ó Eu trouxe Alho poró Tá vendo? Aí já trouxe ele cortadinho, assim Na bandeja Do lado é couve Né? Também, ó Já tá todo cortadinho Aqui tem banana Que é a banana prata Cebola Tá? Aí aqui tem essa vasilha Eu peguei desse tomate dessa vez Porque do normal, né? Tava... Foi carinho Eu acho bem carinho Mas do outro tava tão feio o tomate Então eu peguei uma vasilhinha dessa Aqui tem uma vasilhinha também de uva Que é a uva Thompson Peguei um também Aqui tem morango Peguei, ó Uma dessa também Uma bandejinha, né? De morango Aqui tem batata Aqui tem pera Peguei um saquinho aqui com pera Aqui tem manga E peguei, ó Dois pés de alface, né? Gente, eu gosto bastante Então peguei dois pés de alface Então aqui, ó Peguei um pacote desse De miojo Que como eu falo, né? Às vezes na pressa Rola assim o miojinho Mas eu não costumo nem às vezes usar o tempero, né? Acabo fazendo às vezes o meu temperinho Aqui tem aquele biscoitinho de polvilho Que eu gosto bastante Tá vendo? Aí eu peguei Três pacotinhos desse biscoito Aqui tem o clube social O original Peguei um pacotinho desse Dois Água e sal, ó Levíssimo, né? Dois pacotes desse biscoito É... Da Balduco Aqui tem dois pacotinhos desse De bolinho, ó Ana Maria Um de chocolate E o outro de gotas, né? De chocolate Aqui tem os biscoitinhos, ó Óreo Assim, porque às vezes as crianças levam pra escola Então assim fica mais prático, né? Até pra eles estarem levando Aí aqui tem quatro Desse aqui Pacotes Trouxe um desse, ó Que eu amo, né, gente? É esse chocolice aqui Gosto bastante Então sempre que eu faço as compras Eu acabo trazendo umzinho dele, né? Mas nem sempre Porque ele é sempre muito carinho Mas, gente Esse aqui é muito, muito gostoso, né? Eu lembro sempre que eu falo Lembro da minha infância, né? Que eu comia muito dele, assim Tem desses, ó Equilibre Aí esse queijo suave Tem três pacotinhos dele, ó Presunto defumado E cottage com ervas Aqui tem dois Cookizinhos, ó Da Visconti Sabor chocolate Dois pacotinhos desse Aí aqui tem uma pipoca Da Ioc, ó Natural Com sal Na verdade os dois são, ó Natural Com sal Que é pipoquinha de micro-ondas, né? Às vezes eu compro assim também Aqui tem uma Massa, ó De fazer lasanha Gosto de usar dessas assim Tanto faz a marca, né, gente? Mas eu sempre acho da Dona Benta Mas eu gosto dessas Que elas são bem Rapidinhas, né? Pra fazer Então eu peguei um pacote Aí aqui tem o biscoitinho Que eu gosto também As crianças, ó Que é o skinny, né? Esse sabor presunto Assim é o mais gostosinho Então tem dois pacotes Desse skinny E aqui tem Um fandangos Aqui tem três pacotes, ó De molho Rens Molho de tomate Tá vendo? Com pedaços Que é o tradicional Então eu peguei Três sachês, ó Desse molho Eita Tá caindo aqui, ó E aí aqui tem Quatro caixinhas De creme de leite Não achei, gente O zero lactose Mas esse creme de leite Aqui, gente Glória Dessa marca É muito bom Ele tava até Com preço bom Então eu peguei Quatro caixinhas desse Gostei bastante Ele é bem, sabe assim Cremoso Nossa, gostei bastante Tô gostando bastante Dessa marca, né? Da Glória Do creme de leite Peguei quatro caixinhas Peguei um de óleo Que é mais Quando faz assim Fritura Que é filé de frango Que a gente Acaba até Gastando um pouco mais Mas olha que Rende bastante Aqui tem uma lata De mucilom Uma lata De mucilom Aqui duas latas De leite moça Peguei duas latinhas De leite condensado Aqui tem duas caixinhas De suco Dessa Acho que é Bela Ixo De uva, né? Duas caixinhas desse Um pacote De Nescau Pacote desse De Nescau Aqui tem duas Batata palha A tradicional E uma Extra fina As duas são dessa Elma Chips Peguei um pacote De farinha de trigo Ó Da Dona Benta Que é um quilo, né? Essa aqui vem dizendo Reserva especial Então eu peguei um pacotinho Aqui tem A farofa Que sempre, né? Tem que ter Não pode faltar Que aqui todo mundo gosta Essa aqui, ó Farofa tradicional Da Ioc Então eu peguei Um pacote Da farofa E macarrão, gente Peguei desse borboleta Eles gostam muito Desse também De borboleta Ou de gravata, né? Gravatinha também Aí esse aqui é da Piraquei Então aqui tem um quilo, né? Que eu peguei Dois pacotes Desse de Borboleta E trouxe do Pena Pena Pene, né? Que às vezes tá Desse urbano Que é zero glúten, né? E aí esse aqui Eu como mais tranquilo Porque vocês sempre Estão perguntando, né? Porque vocês veem Às vezes zero lactose Zero glúten Por conta da minha intolerância, né? E por ter também Uma filha autista, né? Então é bom também Ela comer Geralmente sem glúten E também sem lactose, tá? Mas nem sempre, né, gente? É claro Dá pra fazer essa dieta Totalmente zero, né? É bem difícil Bem complicado Mas Na medida do possível Aquilo que eu acho Eu tô sempre Tentando achar E esse daqui É bem baratinho Dessa marca Urbano, né? Então aqui também Tem um quilo Que eu peguei Dois pacotes, né? Dele Aqui tem dois quilos De açúcar Eu sempre trago O demerara Os dois são orgânicos, né? Da Native Eu sempre trago Um cristal E o demerara Por quê? O cristal, gente É mais fácil Pra você dissolver Né? Em suco Em coisa mais geladinha E esse demerara Ele é mais difícil Pra você dissolver Né? Tá fazendo sombra Porque já tá de noite Mas tá vendo a diferença Olha aqui, ó Tá vendo? O demerara E o cristal Então o demerara Eu costumo usar muito No café Aí dissolve, né? Quente Dissolve super bem E o cristal Quando eu vou fazer um suco Então geralmente Eu uso dele Porque, né? Esse aqui em gelado Vai dissolver Mas, gente Demora, né? Esse aqui É muito mais fácil Então sempre vocês vão ver Que eu trago o demerara Porque eu gosto, né? Prefiro mais desse Mas é Pra bolo também E eu acabo preferindo Usar cristal Tá? Aqui peguei um quilo De feijão Né? Tem ainda ali Se eu não me engano Dois quilos Como eu falei A gente acaba repondo Às vezes Né? Durante a semana Eu compro É... Quando vai acabando Então por isso Que vocês não veem, gente Até porque feijão aqui Né? Eles não são muito fã Então vocês veem Que geralmente Vocês vão me ver Na verdade Comprando um ou dois quilos Gente De feijão Tá? Então eu peguei Um pacote Porque eu prefiro ir comprando À medida que vai acabando Do que comprar Ficar ali Acabar, né? Estragando Tá? Então eu peguei Esse pacote De um quilo De feijão E aqui, gente Tem dez quilos De arroz, né? Cada pacote De cinco quilos Ó Trouxe desse Camil A gente gosta muito Do Camil também Ou Camil Ou Tijoão E não tinha Tijoão Tinha o prato fino Que eu também gosto muito Mas tava bem mais caro O Camil Tava bem mais em conta, né? Então pegamos dois pacotes Que seria dez quilos Aí De arroz Aqui eu peguei Seis litros de leite Tava bem caro Lá também Um já tá lá Na geladeira, né? Porque já precisamos abrir Porque o leite, gente Vai assim Bem rapidinho, né? Então a gente pegou Desse aqui, ó Barra Mansa Seis litros de leite E aqui tem essa Petezinha, né, gente? Às vezes eu A gente evita, sim Mas às vezes, então Tomar uma pequenininha Não vai fazer mal, né? E aí eu trouxe dessa Que é zero açúcar, ó Elas são mini, né? Então aqui é a parte de limpeza O uso pessoal É basicamente O que tava, né? Precisando Vinagre, como sempre, né, gente? É o que eu uso, assim Bastante Então Eu peguei três desse Que é o vinagre de álcool Eu gosto bastante desse Transparente, ó Da Castelo Tá vendo? Que é totalmente Porque tem o colorido também Se você não achar desse Pode usar aquele Vem dizendo Vinagre de álcool colorido Vai dar o mesmo efeito Na limpeza, né? Mas eu Da Castelo Eu sempre acho Dele de vinagre de álcool Assim purinho, né? Sem ser o colorido Peguei dois desse De limpeza Que dá no mesmo, né, gente? Na verdade, ó Vinagre de álcool Também E aí Todos aqui Eu uso na limpeza Por isso que eu mostro Pra vocês Junto com limpeza Porque na comida Eu gosto de usar o tinto Ou de limão, tá? Então esses aqui É sempre usado Mesmo na limpeza Aqui tem álcool líquido Né? Às vezes você vai fazer Uma misturinha Alguma coisa Principalmente aquela misturinha Bem cheirosa, né? Pra você borrifar na casa Que é amaciante Deixar álcool, né? E a água Então eu gosto De comprar sempre O líquido Pra fazer isso E compro geralmente Álcool em gel Pra deixar lá no banheiro Pras crianças, né? E então Eu sempre compro Em gel Também Aqui temos quatro Detergente E eu trouxe dois Do Fresh, né? Que é o transparente E dois De coco Aqui tem o papel toalha Da Snob Que é o que eu mais gosto Assim, né, gente? Esse papel é bem resistente Mesmo Tá até dizendo aqui Mais resistente Mesmo molhado Realmente Então eu sempre procuro Achar desse da Snob Eu peguei um pacote Saco de lixo, né? Lá pra lixeira Da cozinha Sempre eu compro Desse de 30 litros Aí peguei Um rolinho Dessa marca Que é muito bom E peguei esse aqui, gente Que às vezes a gente quer Pra guardar alguma coisa Precisa Esse é 100 litros Tá vendo? Às vezes quer guardar alguma coisa E aqueles ali, né? Não cabem Dependendo do que for Então esse aqui De 100 litros É bem maior Então eu peguei Um pacotinho dele também Pra ter aí Se precisar Aqui eu trouxe, ó O poliflor De lavanda Claro, né? Tinha que ser de lavanda Trouxe umzinho desse Esse aqui é de 200 ml Palito, né, gente? Palito de dente, ó Da Fitlux Né? Ó, palito Tá dizendo aqui Palito de bambu Trouxe a escova É... Escova não, né, gente? Esponja Trouxe a esponja Aqui de louça, ó Essa tá dizendo Não risca Agora tem várias cores, né? Tem azul Tem laranja Tem agora verde, né? Não sei se já tinha Há muito tempo E a rosa Eu sempre compro a rosinha, né? Mas todas elas Vêm dizendo assim, ó Não risca Que é da Scott, né? Mas eu não achei Trouxe essa aqui mesmo Eu gosto de comprar Dessas que não risca E aqui o queridinho De sempre, né? Que é o Downy Amaciante, ó Downy Da tampinha azul É, da tampa lilás Outros Eu não vi lá Outros assim Só esse da tampa lilás E o da tampa lilás Também É muito cheiroso, né? Mas eu prefiro sempre Que a gente não consiga enjoar O da tampa azul Gosto bastante Aí aqui tem o Omo Lavagem perfeita Tá vendo? Que é De 3 litros, tá? Muitos aí Que acompanham Sabem que eu gosto de usar Sabão líquido, né? Pra lavar roupa Então esse, né? Roupa, gente A gente lava bastante Então já tá indo embora Ali o que eu tenho Então trouxe logo mais um Aqui absorvente, né, gente? Always, né? Noturno Tem 16 Aqui é protetor, né? Diário Da Carefree, ó Vem 40 Aqui tem duas pedras sanitárias Um de lavanda E o outro floral Aqui tem um papelzinho Que eu gosto de deixar na bolsa Tá vendo? Deixa eu pôr um lencinho umedecido Tá dizendo aloe vera Bem estar Gosto de deixar na bolsa Então eu peguei um pacotinho E pratos assim, gente Pratos e copos desses Eu sempre tenho em casa Né? Então eu trouxe Vem 10, ó Às vezes quer pra alguma coisa Não quer sujar Sei lá, enfim Eu gosto de ter sempre pratinho E copos assim Descartáveis, né? Em casa E aqui tem papel higiênico Que é esse coton, ó Folha dupla Já trouxe logo um pacote Né? De... Acho que ele vem Deixa eu ver Melhor ter do que faltar, né? Então vem 16 rolos aqui De papel Então, gente O valor total da nossa compra, ó Ficou em R$ 731,80, né? Teve aqui um desconto Se eu não me engano, né? Enfim R$ 731,00 Aqui o último seria R$ 731,70, tá bom? Então esse aqui foi o valor total Da nossas compras E é isso, gente Eu espero que vocês tenham gostado De mais um vídeo aí De compra de supermercado Um super beijo No coração de cada um Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau